Fala líder, bom dia! Hoje eu estou aqui na faculdade onde eu dou aula aqui em Londrina e eu tenho uma novidade para você que é a seguinte, eu resolvi atuar como um beginner. O que é um beginner? Um recomeçar. Então eu estou com 41 anos e estou recomeçando um processo que é estudar, que é fazer vestibular, que é entrar para um curso novo e eu vou fazer psicologia. Então eu estou compartilhando com você aqui que eu estou entrando nessa nova jornada, eu quero convidar você a participar dessa nova jornada, onde toda semana eu vou gravar um vídeo de aprendizagem. O que eu aprendi no curso de psicologia, que como coach transforma a minha vida, que como um influenciador eu transformo a vida de outras pessoas com quem eu trabalho. E nesse vídeo de hoje eu já quero compartilhar que é o seguinte, eu acabei de fazer uma prova de vestibular e há tempos que eu não fazia uma redação, por mais que eu goste de ler, eu não fazia uma redação, uma dissertação. E nessa dissertação tinha como tema o aborto e é algo muito, muito desafiador. E lá para inspirar, eu estou até aqui com o rascunho que ficou comigo e tinha dois parágrafos inspiracionais. Um é sobre a lei que é escrita, que fala quando pode ter um aborto, quando tem uma má formação congênita ou quando o feto é fruto de um aborto. E a outra é o depoimento de uma modelo que é a Luisa Brunet, que ela falou que ela fez um aborto e essa marca ficou para o resto da vida com ela. Pensando nisso eu fiquei imaginando do seguinte, como é que será que é simplesmente escrever uma lei? Escrever uma lei é fácil, onde você coloca lá assim, de agora em diante fica aprovado o aborto, nessas circunstâncias, nessas circunstâncias. Mas como que é de fato na prática? Uma outra coisa, como é que será que ficou a marca nessa pessoa depois que ela abortou? Pensando nessas coisas, a informação está disponível, ela está aí lançada para todo mundo. Todo líder sabe que ele precisa ter paciência, que ele precisa dar feedback, que ele precisa falar com as pessoas, que ele precisa ter reuniões mais impactantes, que ele precisa gerar metas desafiadoras, mas por que será que as pessoas não entram em ação? Porque falta de fato razões e um grande porquê. Mas eu já falei disso em outros vídeos. O que eu quero compartilhar aqui é fazer um convite a você que me acompanha e você impactar as pessoas ao seu redor. O que será que as pessoas estão disponíveis a ensinar? Uma metodologia, um passo a passo, as pessoas estão cansadas de informação e elas querem saber da ação, do como fazer e elas não sabem como fazer. O que fazer elas sabem, mas não sabem como. Pensando no aborto, o que fazer? É simples, tem que usar preservativo, tem que ter um método contraceptivo, etc. Tudo bem. Aí as pessoas falam, mas a igreja é contra. O que você sabe da igreja? O quanto você foi estudar da sua igreja? O quanto você se aprofundou nisso realmente na opinião dela? E os grupos que são socialmente elegidos como influenciadores? E eu? O que eu estou fazendo para ser diferente? Qual é a metodologia que eu estou criando para isso? Então o convite é compartilhar comigo nos comentários desse vídeo o que você pode fazer de diferente para impactar a vida das pessoas ao seu redor. Para ensiná-las um método, um passo a passo que você já usou que dá certo. E eu quero compartilhar com você que recomeçar é um exemplo que eu quero deixar. Às vezes a gente fecha alguns ciclos da vida e entende que aquilo acabou. Acabou esse ciclo e eu não sei o que eu vou fazer agora. Então eu convido você a recomeçar. Seja um beginner. Saia do zero de novo. Alcance outros resultados. E eu já alcancei muitos resultados como empresário, como coach, como pai, como esposo, como aluno. E agora eu resolvi voltar para dentro da sala de aula. E você, vai fazer o que em 2017? Nesse exato momento, nós estamos em 3 de fevereiro, 95% das pessoas abandonaram os seus propósitos que elas escreveram no começo do ano. Sabe por quê? Porque é um saco ter propósito e ter consistência. Então é mais fácil abandonar. Tem umas que nem escreveram que é porque é o seguinte, sabe que não vai entrar em ação. E outras estão entrando em ação, mas não sabem como continuar. Ah, conta comigo nessa jornada, assim como eu vou contar com você durante esses próximos 5 anos, 4 ou 5 anos de curso, onde eu vou compartilhar com você aqui sacadas da psicologia, da ciência, da fé, da vida, da vivência humana, para que a gente possa construir um modelo de mundo que seja transformador, que seja realmente de realização e mudança. Um abraço e até mais tarde.